Você sabe como é um cabelo poroso? Hoje no Salão Forever Liz eu vou te contar o que leva um cabelo a ficar nesse estado e ajudar você a descobrir se o seu cabelo tá poroso de verdade ou não. Ficou em dúvida? Então vem comigo! Muitas mulheres chegam no Salão de Beleza ou aqui mesmo nos comentários e diz Ah, mas o meu cabelo tá muito poroso! Ou? Ah, eu preciso de um tratamento pro meu cabelo que é poroso! Mas nem sempre o cabelo está realmente poroso. Então hoje eu vou te explicar como identificar direitinho o que leva o cabelo a ficar assim. Pra isso nós contamos com a ajuda das especialistas Forever Liz que hoje selecionaram um cabelo que sofre com a porosidade. A Helene acabou de fazer uma descoloração, que ficou linda, mas deu aquela danificada na estrutura dos fios. E nós vamos aplicar um tratamento aqui no Salão pra tratar esse cabelão e transformar ele de novo na morena iluminada que a Helene merece. Você vai ver que resultado! Mas isso nós vamos ver só depois que você deixar o seu like lindão, se inscrever aqui no canal e comenta aqui embaixo se você acha que o seu cabelo também tá poroso. Essa interatividade de vocês é muito importante pra nós, já que os comentários são a base que constrói o conteúdo aqui pra vocês. Então bora lá saber sobre essa tal porosidade capilar? Afinal, o que de fato é um cabelo poroso? Bom, pra te explicar melhor, imagine uma esponja. Então pensa agora que um cabelo poroso é como se fosse essa esponja. E o que faz uma esponja, gente? Ela absorve tudo. Então quando o seu cabelo tá poroso, ele irá absorver qualquer coisa. Na maioria das vezes em excesso. E o problema não para por aí não, menina. Tão fácil quanto ele absorve, ele perde também. Então vira um descontrole maluco de nutrientes. Olha, até me arrepia, porque eu já passei por isso. E aqui já vale destacar que um cabelo poroso é diferente de um cabelo que tá ressecado, desidratado ou precisando de tratamentos de nutrição ou reconstrução capilar. Porque primeiro, pro seu cabelo estar poroso, ele tem que ter passado por um processo agressivo. Seja com uso de químicas, alisamento, descoloração, agressões naturais como tomar sol e o vento sem proteção térmica e o excesso principalmente de fontes de calor. Sabe aquela louca da chapinha que faz prancha três vezes ao dia? Olha, saiba que o seu cabelo é um forte candidato à porosidade extrema. Bom, mas voltando. A porosidade dos fios tem muito a ver com o grau de abertura da cutícula capilar. Quanto mais aberta, mais poroso o fio tá. E é por isso que agora eu vou te mostrar na prática. Consegue perceber a textura? A Elaine nos contou que já tentou hidratar, nutrir e não conseguiu o resultado esperado. Então, se alguém já se identificou em casa, saiba que a porosidade dos fios é absolutamente normal. O problema é quando ela tá muito acima da média. Então, se você percebeu sinais de ressecamento, um cabelo áspero e sem vida, que não melhora de aspecto nem com hidratação na hora do banho, nos acompanhe a partir de agora com esse tratamento profundo que iremos fazer no cabelo da Elaine. Para reequilibrar a porosidade. Preparada, Elaine! Vai para Everlis, muda tudo! Para iniciar o tratamento, nós optamos pelo shampoo e o condicionador da linha Repair. Por garantir já em sua fórmula toda a reestruturação dos cabelos danificados e quimicamente tratados. Antes de aplicar o condicionador, nós vamos utilizar a nossa queridinha Cauter Restore, que é rica em BioRestore, queratina brasileira, complexo de aminoácidos, ceramidas e geleia real. E vai ajudar a repor a massa cortical, reconstruindo toda a área fragmentada do cabelo da Elaine. Para essa etapa, você também poderia utilizar no lugar da Cauter o SOS anti-emborrachamento, caso os cabelos também estivessem meio elásticos, sabe? E claro, bora para o condicionador, que é o processo fundamental na selagem das cutículas. Menina, agora esse cabelo tá até derretendo de tão macio! Ai, que delícia que tá o toque! E pra finalizar, nós vamos utilizar a queratina hidrolisada da linha Banho de Verniz, que vai dar força e vida aos seus. A queratina é parte fundamental na composição dos cabelos. Então, ao menos a cada 10 dias, é legal a gente tá fazendo uma reposição, né? Nessa etapa de finalização, você também poderia utilizar o vinagre capilar de maçã, que sela as cutículas, ajuda a regular o pH, além de hidratar e dar brilho. Se você não anotou aí as sugestões, fica tranquila, que eu vou deixar a indicação de todos esses produtos aqui na descrição do vídeo, beleza? Ah, e lá vai uma dica especialista! Se você, como a Elaine, quer mesmo evitar ou tratar os cabelos porosos, você precisa começar imediatamente um cronograma capilar. Eu vou deixar nos cards uma playlist sobre o assunto e te garanto que seguindo corretamente as etapas de hidratação, nutrição e reconstrução, o seu cabelo vai ganhar outro aspecto. E aí, achou que a gente esqueceu de te mostrar o resultado? Olha só esse cabelo! Com os produtinhos ForeverLis, nós conseguimos tratar a fibra capilar de Elaine, do córtex até as cutículas, e ainda proporcionar todo esse brilho e movimento. E agora que seus fios pararam literalmente de vazar nutrientes, é só continuar cuidando em casa, combinado, Elaine? E você aí, curtiu o resultado? Conta pra mim aqui nos comentários! E se você, como a Elaine, está com os cabelos porosos, bora fazer esse tratamento de choque e partir pro cronograma? Mas antes, deixa sua curtida, se inscreva no canal ativando o sininho, e manda esse vídeo pra todas as suas amigas, porque a gente sempre fala aqui no canal que dica boa é dica compartilhada. Aposto que uma delas, nesse momento, também pode estar sofrendo com cabelos porosos. E você não pode perder o vídeo da próxima semana! Vem mais aplicação, novidades e lançamentos por aí! Espero vocês! Tchau, tchau! Ei, você! Não vai embora ainda não! Tem mais opções de vídeos pra você aqui e aqui. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.